Posso estar enganado, mas eu acho que falta indignação na esquerda. Eu sei que você... Talvez... Eu não estou vendo gente indignada com a miséria crescente. Eu não estou vendo a esquerda indignada com o neoliberalismo que permanece entre nós. Eu não estou vendo. Eu juro que eu não estou vendo. Talvez eu estou vendo indignado com alguns fatores mais que outros. Que talvez você chamou de microindignação. Pode ser. Mas a esquerda tem menos essa coisa de microindignação. Porque não é isso que a constitui. Ele não pode confessar que ele está indignado com o vizinho dele. Ele não pode. Porque você não vai dar solidariedade a isso. Não estou falando de um caso pessoal. Estou falando de transformar isso em uma questão política. Eu acho muito difícil. O que a esquerda falta é projeto. Cara, eu sei que eu vou falar da coisa muito antiga. Mas eu vou trazer aqui. Quando a União Soviética desabou por um picareta, o Gorbachev, a maioria da população era contra o que ele fez, mas ela desabou. Porque era um país autoritário, burocrático, tudo... Mas a gente falou, não, não tenho nada com isso. Mais ou menos. Porque tinha uma experiência e desabou. Quando Cuba não consegue avançar, porque tem um cerco e tal, mas tinha que avançar mesmo diante do cerco. A gente vê a China avançar. Mas a China é uma incógnita. A China é uma incógnita para todos nós. Sei lá, para mim, pelo menos, é uma incógnita. Acho surpreendente a capacidade chinesa. Eu sou, assim, eu fico impressionado positivamente. Mas eu, voltando... A China não se coloca como um guia ideológico. Não se coloca. Ela se coloca como um guia econômico, sucesso, inovação e tal. Falta a questão que é a seguinte. O que nós vamos fazer? Qual a nossa sociedade? Dá para criar uma sociedade do nada? Dá para criar uma sociedade só tomando o poder político do Estado, por onde perpassará um poderoso movimento de massas, fazendo ruir a exploração secular do homem pelo próprio homem? Eu decorei essa frase. Não. Eu não acredito nisso. Por quê? Porque eu acredito, por incrível que pareça, eu vou fazer uma concessão aqui. Usando a dialética marxista, é unidade de contrários. O novo vem do velho também. Cadê o velho que vai gerar o novo nosso? Cadê as práticas altamente diferenciadas, os modelos produtivos altamente diferenciados que a gente tem do capital? Aí você pode me falar, por que não dá para fazer, colega? Hum, será? Então está mal. Quer dizer que eu preciso tomar o poder político e aí autoritariamente eu preciso reorganizar a sociedade? É isso? Eu não consigo criar alternativas. Eu tenho problemas teóricos com isso, mas também temos problemas práticos. Então, voltando para o Remy Remy aqui, qual é o sentido que a gente vai trilhar? Será que a gente está... E aí eu volto à questão que você falou, que é uma dúvida mesmo. Será que é só comunicação? Eu acho que não é só comunicação. Aliás, a gente tem baixo desempenho de comunicação porque a gente não tem projeto. A gente fica comunicando, correndo atrás, falando bem de medidas do governo. Tem medidas que a gente tem que falar bem, tem que aplaudir efusivamente. E tem coisas que a gente devia falar mal ou a gente devia pedir para melhorar. Mas isso é secundário. A gente precisa de uma política. Nós estamos lutando por distribuir renda? Não. Estamos sim, porque, professor, defendemos o Bolsa Família. Ah, espera aí. Estou falando de distribuição de renda. Minha vida está melhor do que de antes? A vida da classe média mundial e dos pobres piorou. A concentração de renda aumentou. Isso é um problema para nós? De massa? A gente conseguiu pegar e transformar com soluções e tal? Não. Não conseguimos. Não sensibilizamos nem os líderes dos nossos partidos de esquerda. Não sensibilizamos. Então, não, eu só quero falar o seguinte. A gente não tem nas redes sociais um programa diferenciado que não seja doutrinário. Eu não estou falando de ficar falando do Lênin e tal. Aí eu também posso pôr uma boina aqui e ficar falando... Não quer dizer nada. Estou falando assim. Eu quero saber o caminho que seja transformado em passos evidentes, que tenha revolução cultural. Por exemplo, porra, nesse mundo da internet, nós não estamos criando uma revolução cultural dentro dele como foi feito pelo CPC da Uni, pô. Nós não temos nada. Nós não estamos fazendo. A gente fica correndo atrás de Janones. Janones, para mim, é um cara que fica fazendo tweet. Nem tweet. Sei lá o que ele faz. E ele exagera. Eu não fazia uma replicação do Janones. Porque, para mim, eu tenho limite. Então, eu não quero me comprometer com determinadas coisas. Tem limites. A esquerda tem limites. Isso é verdade. A esquerda tem limites. Mas a esquerda falta um projeto. A gente está ainda em crise. E esse projeto vai surgir a qualquer momento. Ou não vai surgir. E aí a gente vai ser derrotado. Por quê? Porque derrotar o sistema capitalista não é algo espontâneo. Eu não acredito nisso. Não será espontâneo. Assim como a derrota do feudalismo não foi espontânea. Foram construindo cidades, burgos, de onde surgiram os burgueses. E aí a paisagem geográfica começou a se alterar. ção E aí a paisagem geográfica começou a se alterar.